É, parou. Que bom, né? Aí a gente pode jogar um futebol, mas olha só, Bel, a situação aqui. Pra jogar um futebol tá complicado. Esse lugar aqui tá faltando um pouquinho mais de atrativo pra essas crianças. Eu sou a avó desse molequinho aqui, o Davi, e a gente tá tentando se distrair aqui num dia de chuva, mas olha a situação. O que você pode fazer pra ajudar a gente de ter um campinho aqui?